Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Que merda Mas enfim, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui mano Pra lançar a brava mais um Nerd React aqui pra vocês Mano, a gente tá com MHzinho tipo Draken do Tokyo Revengers Fat, ou melhor, pro de Sidney Scassio nos beats Mano, se tem MH e tem Sidney, o negócio é bom mano Pode confiar que o negócio é sucesso Então, tipo Draken do Tokyo Revengers Mano, Sidney MH, MHzinho e Sidney no beat Caraca mano, eu adoro isso Enfim galera, mas eu antes de mais nada A gente tem aquele momento de pressa, aquele momento que Rufa os tambores, aquele momento do pedido Aquele momento que eu me azoelho pra vocês Pelo amor de Deus mano, a gente tá chegando aos 22 mil inscritos 22, 22, mais 2, mais um 0, 0, 22 mil Eu já não sei matemática E o que você tem que fazer? Mano, são muitos vídeos, muitos vídeos É vídeo 11 e meia de Nerd React e às 19, sempre Todo dia dois vídeos, dois vídeos por dia mano E 11 e meia de Nerd React e às 19, ou é uma gameplay, ou um vlog Ou é uma coisa que eu ia meter na sete Uma coisa assim mano, então eu aposto que vocês vão curtir Dá aquele voto de confiança, já ativa o sininho junto Porque de vez em quando eu trago live De vez em quando não, quase toda semana tem live Vai sair um cronograma bonitinho assim de live pra vocês Mas enfim, se inscreve aí mano, dá aquela força, aquela moral E bora lá família, bora compartilhar com os amigos Chama eles pra ver o canal E já comenta aqui um outro reactzinho pra gente fazer, beleza? Mano, já enrolei demais, já falei demais Tipo Drake, vamos pra tela de react e bora lá Ah, uma coisa muito importante O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Então não esquece de ir lá também, dá aquela força, aquela moral né Então, só vamos família, só vamos Aqui ó Pointback Amanemolens Galaca Meu Deus mano Mandante nós, avante é minha função Verde boy, marrentão, que tão vôs vacilão Sempre vivo na régua E na régua tatuando um dragão E se você avistar esse dragão passando, melhor ser Oh, é Porque mano, eu vou te bater Mas tu pra dar dia a ti Vou ser Só te sentir essa way Assinou uma calça de massagem E você pensando que a sua vida foi tua Minha manhã é uma prostituta Nem conhece meu pai Mas pra mim se o tanto vai Vou na luta Já não deixo pra isso Nunca precisei de ninguém E eu vivo só assim Reguarda esse clima sete Derrubo da quinta série Bad beat sério Juro pra você Que eu não quero esclarecer Não me comparando com o Madara Porque com a tua vida E pra mim é normal Ah, não bato de frente com os amanhã Mas porque eles só andam em banda E a juizu legal Ah, não falaram pra chamar um trau demais Esse menor fraquinho ele vai apanhar Já é certo que não dure o primeiro Resolve um pé na cara e o menor voar Agora é trequinho Mike Que vai tomar nessa teste Que nem vai pedir licença Pressemos na mesma vibe Vai de casa, doutora, pode admitir Suyar os mandraga Contra, não tem alguma resta Que eu massa o clube Se direito brava lá com o meu capitão Essa briga de rua Envergonha o nome da gay Mas se tu faz isso de novo Vai ser mais que uma lição E mãe, nisso o nome é Dakmit Já viu que o cê não desiste E o Mike te achou fora E tu faz parte do time agora Logo o merdinho a mexer contigo Pode ter certeza que ele tá na rosa A bola tá querendo briga Bate sexta, passa a mina Se eles quer guerra, a gente vai pra cima Caraca, mano Coloca uma bandeira em cada refeição Mas ainda bem que essa treta foi em vão Tem gente do time que não gostou da união Atacado nas costas a mando de um irmão E eu sozinho contra cem, mas eu não temo nada A gente amassa, me inspira Não é mentira Pode vencer que eu vou fazendo a língua Barulho de moto Chegaram na pista Todos os meus maus Chegaram pra terra A treta ficou muito intensa Tá todo mundo se batendo Eu não vejo nada Acho que eu tomei uma bacada Maldito que o meu... Ainda assim eu vou mostrar que mesmo com o corpo debilitado Desperido, mano, eu não temo nada Eu tenho aqui, é uma piata Que me chapa os milhos que vão se arrangar É logo agarrar no bar e segurar depois num par Que ele vai tremer na base e depois ele vai apagar Sim, sim, sim Caralho Caraca, moleque, que vibe, hein Cê é louco, família Mano do céu Que que foi isso, mano Tipo Drake, hein Mano, aquele wow, mano Três vezes foi sensacional, mano Que vibe A hora que ele mandou um speedzinho ali Mas enfim, gente Enfim, incrível, mano Incrível Eu vou dizer que eu gostei mais desse do tipo Mike Ei, Mike Mano, eu curti muito mais esse Muito mais Me desculpa Quem acha que eu to errado, comenta aí Mas eu gostei muito mais dele Não que o outro não esteja bom O outro tá maravilhoso Mas esse tá mais maravilhoso ainda Maravilhoso ao quadrado Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse Nerd React Eu achei incrível, mano Incrível Eu tô Eu tenho que confessar, mano Eu não vi Tokyo Revengers Eu sei a história Eu sei o enredo Mas eu ainda não assisti Eu tenho que parar Pra assistir com vocês, mano Dá meu feedback, né O dia que eu assistir Tokyo Revengers Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Então Deixa muito like aí, família Mano, deixa muito like mesmo, mano Não sei que vocês não estão deixando like, hein E se inscreve aí Que a gente tá chegando aos 22 mil Então valeu Falou, Zio Fui! Deixa eu só dar 7 minutos, tá, gente Eu sei que é um bagulho assim Mas deixa o like Ativa o sininho pra não perder Lembrando o vídeo às 11h30 e às 19h Então agora sim Valeu, Falou, Zio Fui!